Olá, estou fazendo mais um vídeo de Assassin's Creed 2 e no último vídeo a gente pegou algumas tumbas de assassinos em Veneza e hoje estou aqui na frente do meu colega, o cara, o Montefeltro. Sim, Montefeltro. Eu tinha esquecido o nome dele. Aquele cara que cortou o nariz só para não se aposentar, porque... Então, eu comprei a ombreira de Missaglias, que é o nome dessa armadura, então eu oficialmente tenho todas as armaduras do jogo. Menos, é claro, a do Altair. Mas, não por muito tempo, porque hoje a gente vai pegar o último selo para entrar ali na coisinha. Nossa, estou subindo em tudo. Eu vou colocar aqui mais algumas páginas do Codex. Nossa, eu devo ter pego... Nossa, quase todos. Falta um, dois, três, cinco. Faltam cinco páginas do Codex para terminar. Caraca. A gente está muito perto do fim do jogo. Então, eu vou colocar aqui os selos. Os selos que a gente pegou nos últimos vídeos. Os selos que a gente pegou nos últimos vídeos. E falta só um selo. Ok. E tem mais dinheirinho ali para pegar. Então, só porque a gente está no final da série, eu vou mostrar... Como estão as... Salute, Cláudia. Você está aqui para olhar o livro? O status aqui de Montaigione, que já faz... Acho que três vídeos já. Que a gente terminou de renovar. Então, vejam só as estatísticas. Então, só para avisar. Se você é muito apressado para abrir o baú e pegar o dinheiro... Eu acho que demora mais por esse método. Mas dá para você vir aqui na Cláudia e pegar o dinheiro pela Cláudia também. Sem abrir o baú. Mas acho que assim demora mais. Mas... Um jeito alternativo de pegar o dinheiro. Outra coisa que aumenta a renda... Além das pinturas e armaduras... São as armas também. Eu costumo comprar só as armas que eu vou usar. Por exemplo, dessas armas pequenas... Eu só tenho a Adaga, que o jogo que eu briga comprar... E a Cinco Ideias, que é essa que eu estou usando agora. Eu acho que Cinco Ideias é o nome? Não, acho que é outro nome. Cinco Ideias é a versão pior dessa aqui. Ah, não lembro. Eu vou para a Folha e comprar as pinturas que tem lá. Que eu acho que eu ainda não comprei as pinturas que tem lá. Mas, então... Se as armas aumentam a renda, isso quer dizer que... Ter todas as armas conta para ter 100% do Assassin's Creed 2. E se você tem probleminhas com dinheiro... É recomendável que você faça principalmente as missões de assassinato. Mas além disso, tem as missões de entrega de correr. Tem alguma coisa aqui? Não. Mas você pode fazer também as missões de entrega de correr. E aquele de ajudar as mulheres. Ah, meu marido está me traindo. Aí você vai lá e espanca o marido dela. Mas eu acho que as que mais dão dinheiro são as de assassinato. Eu acho. Mas acaba que a maioria dessas missões secundárias fica repetitiva. Então... Eu recomendo fazer ela só se você estiver precisando de dinheiro. E você tem que comprar uma coisa agora. Se não... Fazer por fazer... A menos que você queira atingir o 100%. Aí é a tua conta e teu risco. Ninguém mandou você querer fazer 100%. E o que eu estou fazendo? Ah, é para eu ir atrás da loja de arte. Está aqui embaixo. Tinha uma pena ali em cima. Oh! Ok. Mais pintura de gente pelada. Gente. Mulheres peladas. Grazie. E venha de novo. Nossa, como o Forley é lindo de noite. Eu... Tá. Tá, eu admito. Forley deve ser a minha cidade favorita, assim, de ficar passeando. Eu acho esse lugar muito bonito. Ele é feio, mas é o que... É essa feiura de Forley que deixa lindo Já essa cidade tem muita cara de ser medieval E tem uma DLC que se passa aqui, se eu não me engano Se passa no ataque a Forley Que acontece aí nos anos de 1490 Mas eu não tenho a DLC, portanto não... Infelizmente não vai dar pra fazer vídeo da DLC Eu acho que tem um cara gemendo ali O cavalo entra na água? Entra Nessas pocinhas, se ele nadar o cavalo não nada Bom, então chegamos aqui No lugar que parou no último vídeo Então, o segredo pra subir aqui na Basílica é vindo por trás Tem uns guardas ali, acho que eles estão me escutando, né? Dando as dicas Ah, que ingênuo Ah, e tem uma pena aqui, tem mais alguma coisa ali O que é aquilo? É outra pena Que droga, por que eu fui ver aquela pena ali embaixo Agora que eu cheguei aqui em cima? Nossa, eu não pegava tanta pena assim na época que eu jogava fora de vídeo Geralmente eu pegava 20 penas O jogo inteiro era 20 penas Agora eu... Ah, eu quero chegar em 30 Eu não tô prometendo pegar todas as penas Porque é um saco Eu não gosto de ficar indo atrás de... Ah, não acredito que eu voltei pra cá Eu não gosto de ficar pegando colecionáveis nos jogos Ao menos que a recompensa seja realmente boa Mas... Ah... Geralmente as recompensas para os colecionáveis São coisas que eu consigo me virar sem Então... Mas isso não quer dizer que eu não vou atrás Tipo... Se eu vejo, tá lá Eu pego Tá na minha frente assim Na minha fuça Aqui nessas duas penas Não, não, não Nós podemos ir no Piazza Hoje é o final do Piazza Oh, oh Não, não, não Não, não Não É impressão minha ou se guarda já com uma cimitarra? Ele tá. Isso é muito irônico. Ou não. Porque a Veneza, ela entrava muito, muito tipo, muito mesmo em guerra com o Império Otomano que é tipo a Turquia. E cimitarra é uma espada turca. Árabe, turca. Oriente Médio. E tipo, Veneza realmente entrava muito em guerra com o Império Otomano. Eu acho que pelo mesmo motivo que Portugal foi colonizar o Brasil. Pelo mesmo motivo que a América foi descoberta, a Veneza entrava em guerra com os Otomanos. Porque assim que o Império Otomano cresceu, eles já se geram. Ah, não vai ter comércio aqui não. Se virem. Aí meio que... Colombo falou, Ah, isso é uma porcaria. Até redonda. Aí ele decide ir pelo outro lado, assim. Uau. E todo mundo ficou, uau. Aí ele descobriu a América. Putz grila, eu me lembrei dessa fase. Ela é difícil pra caramba, se ela for o que eu tô pensando. Então, eu acho que todo... Deve ser até uma regra no Assassin's Creed. Ah, não. No Syndicate não tem. Que droguem. Quebraram a tradição. Mas até no Unity. Sempre, todo Assassin's Creed tem pelo menos uma fase que se passa, assim, numa... Num algum tipo de catedral. Nesse caso aqui é uma Basílica. Ainda mais, mais Sancto. É estranho eu falar Sancto. Sancto é a palavra Santo com C no meio, tá? É latim, tá? Então, pra onde que eu tenho que ir? Cara, sabe qual é o problema dessas fases... Dessas fases Sanctas? É que... Você se perde. Olha o tamanho dessa coisa. Acho que eu tenho que puxar isso aqui. É, essa é a fase que eu me lembro. E ela é ainda mais difícil que a última. Então, tem quatro quebra... Quebra... Quebra-cabeça. Quatro puzzles que você tem que passar pra poder abrir... Acho que vai abrir um negócio... Não aqui no meio, mas vai abrir um negócio em algum lugar. Então, deixa eu ver. Aqui parece ser fácil. Seja lá o que for. Não, não é fácil. Eu já tô me arrependendo. Cara, olha que ambientação linda. Tá, pera. Eu começo em algum lugar aqui. E tem tempo, viu? Tá, subi no quadro do Sancto aqui. Nossa! Essa câmera é desgramenta, hein? Nossa, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Dar não há tempo. Tá, pera. O que é? Que alavanca que eu tenho que puxar? Ué. Que alavanca que eu tenho que puxar isso aqui? Eu não entendi como chega ali. Eu vou ter que esperar pra pisar no negócio novamente. Ah, já dá pra pisar. Que bom. Que bom. Dá pra reiniciar. Ah, que bom que eu deixei pra fazer essa fase nesse vídeo, hein? Ah, então dependendo do tempo que a gente tiver no final, eu vou continuar com o modo histórico. Que merda! Ah! Ah, então, é, eu vou continuar com o modo histórico, dependendo do tempo que a gente tiver no fim desse vídeo. Mas vai ser tipo uma missão. Ah, então, é, eu vou continuar com o modo histórico, dependendo do tempo que a gente tiver no fim desse vídeo. Ah, eu vou continuar com o modo histórico, dependendo do tempo que a gente tiver no fim desse vídeo. Oh, ok, essa foi fácil. Nossa, eu não acredito nisso. Pera aí, essa basilica, ela existe na vida real, é óbvio. E só pelo... Por isso aqui eu já tô vendo que vai formar um símbolo dos assassinos aqui no chão Eu não acredito Nossa, eu muito tenho que ir pra Veneza na vida real Muito tenho que ir Caraca Ver se essa pintura é desse jeito mesmo Tá, essa é difícil, eu já me perdi Eu já não sei pra onde que eu tenho que começar Tá, tem uma escadinha aqui Então eu vou supor que é aqui que começa Merda nenhuma Aqui Ué Tá, tá, tá Vamos lá. Tá, pera. Não é para cá. Nessas cruzes aqui que estão penduradas. Tempo, seja compreensível, por favor. Eu muito preciso saber o nome desse mosaico. Tá, eu não vou para a Veneza, mas eu preciso saber o nome desse mosaico aqui. Que não é possível. Não é possível. Que geralmente os lugares assim eles fazem a representação fiel do lugar. Então, caraca. Assim não dá. Se não dá para subir no lugar, aí não dá. Será que eu tenho que vir aqui? Ah, eu tenho que vir aqui. Tá, eu já demorei demais. Eu quero que tenha muito tempo sobrando quando eu chegar lá. Aqui dá para eu fazer com calma e sem desperdiçar tempo do vídeo. Tá, eu já demorei demais. Aqui dá pra ir. Tudo bem, é quase, né, quase caí ali. Faltar apenas um. E não parece ser tão difícil. Só meio longuinho, talvez. Esse último que eu fiz antes desse, eu acho que foi o mais difícil. Mas ainda assim não foi tão difícil. Essa fase está sendo Easy Peasy, Living Greasy. Não, não é possível que seja só isso. Bom, se bem que já... Já deu um bom tempo de fase aí, já. Mas como na última fase teve um grande tempão ali, a gente perseguindo o cara. E aí terminou de perseguir e ainda teve a Dungeon pra passar a Dungeon em si. Não, se eu não me engano, é só isso mesmo. São só esses puzzles que tem que fazer e puff, pronto. Ah, aqui. Ah, não. Eu vou descer educadamente por aqui. Oh, então era só os puzzles mesmo. E a gente já chegou na tumba. Oh, nossa, que tumba bonita. Tipo, não enfeitadona e tal, mas... Esse lugar é sancto, é conclusão. Esse lugar é sancto do latim. Sim. Ih, é o último zelo. Agora que eu vi que eu esqueci de passar o artigo na database sobre a Basílica, eu vou passar agora. Pessoas. Aqui, a Basílica de São Marco. Bom, então é verdade o que eu falei. Que essa Basílica tá grudada no Palácio do Doge. Então, eu falei, ué, deve ser a... Deve ser... Deve ter passagem aí. E tem a Basílica pessoal do Doge. Note o tamanho da riqueza de Veneza. Pelo menos do comando de Veneza. Os comerciantes de Veneza deviam ser bem ricos também, mas... Especialmente o Doge e os candidatos a Doge deviam ser ricos pra caramba. E, bem, antes de descobrirem a América, a Veneza era um país de longe, assim. Devia ser o mais rico da Europa inteira. E eles não tinham medo de mostrar como eram ricos, não. E, bem, antes de descobrirem a Veneza. Bem, espero que a missão de agora não seja muito fatídica, porque a armadura... Eu vou pegar no próximo vídeo, ou no fim desse. Se essa missão for o que eu tô pensando que é, eu vou pegar no fim desse. Então, aqui, o Palazzo della Seta, que, como vocês bem devem lembrar... Porque eu não lembro, é agora o Covil dos Ladrões. Antes o Covil dos Ladrões era aquele lugar que parecia uma favelona. Agora eu estou no Palazzo della Seta, que era a casa do Emílio, que... Ah, eu... é bem, ele morreu. E faz tempo que ele morreu. Ah, 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 ah! There you are! Come, Ezio. Eu quero te apresentar a um, ah... Associcmpos. This is Agostino Barbarico. Do giro do veneziei. Thanks to you. É um honore fazer a sua conhecimento, Ilustríssimo. I'm sorry for the loss of your brother. He had it coming. He was bought and paid for by the Borgia. A mistake I have no intention of making. Come, Exio. We have much to discuss. We've located Silvio Babarigo for you. He's fled into l'arsenale. Fled? You mean occupied and joined by 200 mercenari, no less. You're Doge now. Can't you command them to stand down? The Committee of 41 has yet to confirm my ascension. And this little stunt of Silvio's has only made things worse. He has an entire army at his command. Then help me to raise my own. I figured you'd say as much. Bartolomeo Dalviano is the man you seek. He and his men have little love for Silvio. He resides within the military district, southwest of l'arsenale. Va bene. I'll go and see him. Bartolomeo Dalviano is the man who lives in the world. So, it's still going to be a barbaric, but this is a barbaric, the man who lives in the world. Bartolomeo Dalviano is the man who lives in the world. Silvio Babario. Silvio, raised by wealthy merchants, Silvio was introduced to politics when his father was cut out of the family inheritance. From then on, Silvio worked for his uncle, his father's killer. Apparently, he had a knack for persuasion. Quickly, he became his uncle's advisor, proving his worth by discovering a Saranzo plot against the barbarigos. You're going to love this. Before the plot could be carried out, Silvio throws an Easter celebration, inviting the Saranzos. There's a pageant for the children in the central courtyard, while Silvio escorts the parents to the roof. He toasts the family, then signals the archers hidden behind the courtyard windows. The Saranzos never plotted against the barbarigos again. Fast forward 10 years, and Silvio is living in his uncle's luxurious venetian palazzo. According to the history books, his uncle died in bed. Silvio is living in bed. I think there were 3 inquisitors, I think there were 3 inquisitors of the state, they were to take care of the security. It's like the council of the 10. In the Veneas' castle, it was like, it was bureaucratic for a lot. And like, let's do this Like, let's make a project for the security, and this like, let's take care of the security, the owner that does the security. And this like, let's take care of the security. Let's take care of the security. 5 órgãos só para cuidar da segurança do Doji, e de alguma forma algum desses órgãos vai acabar matando o Doji ao invés de proteger ele, mas é normal. Eu acho que Veneza devia ser a descendência direta de Roma, assim, democracia e morte para todo lado, gente traiçoeira, que com certeza vocês devem conhecer umas boas histórias dos imperadores de Roma, né? Tinha a guarda praetoriana que era para proteger o imperador, mas você vai ver assim a razão, como que os imperadores morreram, a maioria foi morto pela guarda praetoriana. Que tipo de proteção é essa? Ahn... Pois é... Mas, então tá tendo eleição, pelo contexto da conversa ali deu pra ver que tá tendo eleição, e o cara que é apontado para ser o próximo Doji é o Agostino, mas que isso tá arriscado porque o Sílvio chegou e ocupou o arsenal da cidade, ele tá com um bando de mercenários e tá ocupando o arsenal da cidade, parece que eu tô falando mercenal, oxi... É... Ele tá ocupando o arsenal da cidade, e como vocês viram ele faz parte dos inquisitores, e também do tribunal, pelo que parece. Então é assim, a intriga é pra todo lado. Não que o resto da Europa também não fosse, mas Veneza... Talvez seja um pouco... É... Talvez Veneza seja até um pouco mais... Pelo menos dá pra você ver o jeito que muda de líder com uma frequência incrível. Mas talvez você pense, ah, porque tá sempre tendo eleição. Sim, só que Doji é um cargo vitalício. E se tá sempre tendo eleição pra um cargo vitalício é porque, nossa, tá morrendo muito... Se bem que a maioria dos dois já eram eleitos já velhos. Mas... É... Então esse aqui é o bairro novo da cidade, o tal arsenal. Por favor... Help... E... Eu vou fazer no próximo vídeo. Aqui ó... Mas antes... Cortaram o vídeo... Cortaram o vídeo... Desbloquearam a armadura do Altair? Devia ter uma musiquinha de suspense nessa parte, não é? Credo que portão mole... Soltou a trava... Ele... Vox... Obrigado, Tair, por esse grande herói. Que me abençoe de meus inimigos. O rapaz... Nossa, quanto... Aumentou demais a renda. O rapaz... Então agora oficialmente eu tenho todas as armaduras do jogo. E... Bom... Não tem... Infelizmente não tem como pintar essa... Com essa armadura você fica permanentemente com essa roupa aqui, até na parte que não é armadura. Mas... Cara, é preto. Quem não gosta de preto? Preto é... 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 Caraca, dá pra ser o Kirito do negócio aqui ó... Nas espadas ó... Não, Kirito usa umas espadas ruins. Na minha série de Skyrim eu falei muito mal de espadas de duas mãos. Porque a espada de duas mãos é ruim. Tá. Não use espadas de duas mãos. Em lugar nenhum. Você vai destroncar o braço. Ah... Nossa... Essas árvores estavam aqui antes. Poxa, tem que pensar que elas são novas. E tem uma estátua aqui que eu não peguei. Ué... March... Bom, então é isso. Se você gostou deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e inscreva se não estiver inscrito. Muito obrigado por assistir. Tchau.